Oi, oi gente, então eu tô aqui com a Melissa Oi E nós vamos fazer o desafio Uma... É, tag É, tag uma palavra e uma música Tag uma palavra e uma música A gente separou... A gente não A mãe dela escreveu oito palavras A mãe dela escreveu oito palavras aqui pra gente Então vai ser quatro pra cada uma Então vamos ensinar em popar pra quem vai começar Em popar Em popar Em popar Então vai, começa Ai, peguei Não, mas é tanto faz Céu 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 Uma coisa assim Um ponto Pera lá Ok Paraíso Paraíso Paraíso, não tem paraíso É uma coisa... Ai, eu sei É Coloca aqui nos comentários se vocês sabem alguma com o Paraíso Não, eu sei Ai, é... Não tem Não tem, vamos pular Tá, vamos pular Ai, agora eu sei Ai, agora eu sei Juntos, 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 todos nós, vivemos Isso não é uma música? É uma música? Da onde que é isso? Como se vai se... Ah, é... Juntos, juntos, nós, vivemos É o nome da música? Não tem Luzas Vamos ver Opa, mim É... É... Não, 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 não Não, não, não Não tem também Nossa Não esquece de tirar essas palavras Então... Não tem também Só eu? Ai Ai Coração 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 Ok, eu sei Te dei o sol, te dei o mal pra ganhar seu coração, vocês Ai, que raiva Ah, raiva Ah, é quatro palavras pra cada uma É Quer dizer Tem muito Rua É Eu sei É... Calma Eu vou falar É Rua Rua Rua, brilhante Não, não tem Ai, quem perder, ela vai escolher um mico, sei lá Vai fazer alguma coisa pra mim Eita É Puts Não tem Se eu tivesse, se eu tivesse lá na rua E mandava, eu mandava lá brilhar Não, não Isso é musiquinha de... Não, mas eu amo a música Não, não Tem que ser música Coração Coração Como é aquela... Como começa? Não, aquela lá é o... Velhinha no sofá Cabelujão Não 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 Ah, não É rua Vai Com pedrinhas divinas Para o meu amor passar Ah, não é coração? Não Ah, não Eu achei que era coração É rua Não É rua Rua Então é Tá Vai 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 Eita Tem dois Tem dois Se você acertar esses dois Se você não acertar esses dois João Mão Mão Mão? Mão 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 na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Não Não tem não Não tem não Ai você tá ganhando Ai Ai depois a gente tenta esses daqui de novo Boca É boca É boca É Boca, boquinha Alguma coisa assim É do Biel Não, não sei não É boquinha Não Adoro essa boquinha É boquinha Eu sei, mas é essa música, não é? É Adoro essa boquinha Não tem boca, gente Boca Justin Bieber Não Não, eu tinha Eu tinha Ah, eu tava com a música uma vez antes de começar a cantar Ah, essa mina é louca Quando a canção ela quer beijar minha boca Louca Essa mina é louca Tá, 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 tá Eu ganhei Calma, calma, minha querida A gente vai fazer Tem mais uma Aí depois Aquelas Aí A gente vai abrir essa última E Aquelas que a gente não acertou A gente vai Ver de novo Paraíso Paraíso Tem outra Eu sei que tem outra Emoção Amor 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 Agora ela vai escolher o desafio Para mim É, gente, eu vou fazer ela Tô acabando a neve Mentira, tô brincando Tem que ser um mico Tipo, você vai Co, co, co Não, você que sabe Se ela passa uma maquiagem no escuro Ai, decide Deixa eu ver Se você colocar aquela camisa do mestre E descer lá embaixo cantando I love you É, pode ser Essa é a música Com aquele chartinho do Tá, então bora se trocar Tá, já tá filmando aí Ai, love you Te quero Te amo Te espero Diz por favor Desse morco Deixa, até baixo Vou usar Ai, tô com vergonha Bom, gente, foi... Cadê a câmera? Foi isso Nossa, a mulher de câmera O Lu ficou sacado pra mim Ela ficou assim Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clique no gostei Se inscreve aqui no canal Comente e compartilhe E é isso Coloca aqui nos comentários O que é que elas falaram lá Paraíso, se vocês conhecem E emoção E coloca aqui embaixo Mais desafios que vocês querem Um beijão e até a próxima